Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Cartel Taikun no canal do Waka, mas por exemplo tem vocês comigo. Galera, nesse momento nós estamos brigando pela nossa pista aqui, tá vendo? Isso aqui tá sendo um grande problema, mas estamos ganhando devagar, tá? Tá 8 a 6, por enquanto deixo isso aí, eu desativei um monte de coins aqui pra parar de funcionar, tá galera? Nós estamos até com bastante carga de ópio aqui, seria interessante, eu consigo colocar esse destino aqui de novo. Você tá deixando, tá, você tá pegando daqui direto e levando pra lá, né? Só que a sua carga é bem menor do que se estivesse no armazém, essa é a verdade. Só que talvez eu devesse fazer outro armazém, tá bom, venda de ópio completa, beleza? Nós temos 28 mil ali, deixa eu retomar isso aqui bem rápido, eu preciso retomar porque eu preciso fazer algumas outras coisas aqui, galera. Nós estamos perdendo o controle aqui, tá vendo? Três dias pra perder o controle. Ok, já tomei o controle aqui, beleza? Fábio, por favor, fica aqui pra ter caminhões extras, você reative. Arriga, Arriga, por favor, venha pra cá, tá? Vamos retomar o controle ali rapidinho. E você pode continuar entregando aqui, vamos reativar esse lugar, perfeito. Já que tá reativado, nós vamos colocar aqui como destino de novo. E você eu vou colocar aqui como destino de novo. Esse armazém aqui é o maior, armazém nível 2, ok? Explica. Galera, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir um outro armazém. Eu acho que vai fazer uma bela diferença pra gente. Comunicação, armazém. Seria bem... Seria legal se eu conseguisse encaixar ele aqui, mas eu não consigo. Tá, eu consigo encaixar aqui. Ele não pega a oficina aqui. Ok, mãe. Poderia colocá-lo aqui. Com uma estradinha passando ali no canto. Tá, a gente vai fazer isso. É coisa que depois a gente deleta, tá galera? Tá tranquilo. Vamos fazer esse armazém aqui. Vou passar uma estrada de terra bem aqui, ó. E eu vou conectar ele também desse lado aqui, ó. Tá, isso é importante. Então, deixa isso aqui ser construído. A galera foi lá entregar uma grana. Chegou. Construiu. Beleza. Então, esse armazém aqui eu não quero... Não queria esses destinos. Eu quero que esse negócio aqui entregue... Tenha como destino. Oh, crap. Por que você não consegue a oficina? What? Apesar de não ter como destino... Tá, esse armazém aqui foi inútil. Desativa. Desativa. Fiz completamente errado. Eu não consigo entregar isso aqui para o armazém. Crap, crap, crap. Tá bom. Então, eu continuo entregando nada devagarzinho. Eles, oriris. Como é que será que eu destruí aquilo ali? Destrói aí. Vamos tentar recuperar um pouco de grana. Será que vai recuperar? Tomara. Ai, fiz bobagem. Beleza. Esse lugar aqui... Não tá indo? Estabelecendo o controle em 7 dias. Ok. Não, na verdade tá indo. Tá indo devagar. Você tá controlando aqui? Tá, beleza. Como é que tá a entrega de op? Você tá com destino para a pista de pouso? Tá. Eu tenho algum op aqui? Tenho, na verdade, bastante. Seria interessante se eu tivesse... Se eu tivesse um meio de conectar. Isso que é mais rápido, né? Mas eu acho que não é o caso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ainda não habilitei a outra... O outro negócio. Tá de boa. Tá. Deixa eu fazer mais uma grana aqui, galera. E nós vamos começar a limpar dinheiro de novo. E daí eu vou começar a entregar dinheiro para essa cidade que é nosso... Cara, o terror tá crescendo, né? Isso não é legal. Se quiser, afinal de contas, você não é Deus. Verdades confiscadas, polícia... O terror ali aumentando dessa forma tá ruim. Deixa eu ativar isso aqui de novo. Isso aqui já deveria estar ativo. Isso explica por que isso aqui parou de encher de ópio. Tranquilo. Hum... O que que tá rolando? O que que... Rolado? Isso não faz sentido. Eu sinceramente não entendo o que que acontece ali. Se a gente... Tem que pagar uma tarifa quando passa ali. Eu sinceramente não entendo. Você vai pagar você com dinheiro só. Você continua com dinheiro limpo. Eu acho. Como é que tá aqui de dinheiro? Tem uma grana. Beleza. Então vamos voltar a fazer a lavagem. Aqui faz de 1.800 por vez. Aqui faz de 600. Ok. Então vamos colocar ali também... Tem empresa de táxi. Que armazém é esse? Por que que você está indo para o armazém? Não, esquece o armazém. Você vai vir para cá também. Beleza. Ok. Vamos fazer a lavagem do dinheiro. E eu tenho que manter alguma grana aqui ainda, né? Importante. Ativa. Thank you very much. Thank you very much. Limpai. Beleza, galera. Agora tá começando a controlar, né? Cidades devem ser controladas com a ajuda de estendes situadas localmente. Do contrário, você perderá o controle da região, ok? Eu percebi isso. Lealdade aumenta ao comprar produto. Isso aqui também a gente já leu. Ok. São dicas importantes, mas dicas que nós já lemos. A entrega aqui tá tranquila. O fluxo de dinheiro tá tranquilo. Infelizmente você não provê caminhões, né? Mas não tem problema. Você provê caminhões. Então por isso que esse cara tá sentado aqui. E esse cara tá fazendo entrega porque ele faz vendas. Inclusive. Ah, não. Ainda falta um pouquinho. O que você tá carregando? Deveria mostrar, né? Deveria mostrar. Deixa eu ver. Tá entregando nove. Não, 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 não. Não, não. Você tá levando pra cá? O que? Por que você tá levando ópio pra cá? Nossa, você tá entregando dinheiro. Não, 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 não. Move pra cá, velho. Você ativa aí de novo. A gente pode voltar com toda a produção. Aqui. Você vai fazer uma venda. De 300 unidades, beleza. Você vai entregar ópio. Aqui. Eu acho que o lugar que vai ter mais ópio vai ser essa. Se bem que essa fazenda aqui, ela produz muito mais rápido, né? Inclusive você tá sem grana. E você também. Não gota. Alguém precisa levar uma grana pra lá. Porque tem dinheiro? Não. Esperar chegar o dinheiro. E daí vão... Pior que tá exportando pouco ainda. Tá, eu preciso de um tenente. Essa é a verdade. Você vai... Volta pra cá. Aí entrega... Dinheiro aqui. Não. Você tá levando muito dinheiro pra lá. Não é isso. Ai, 12 mil. Aqui nem cabe 12 mil. What the fuck? O que você tá fazendo? Vou ativar de novo. Entrega... Dinheiro aqui. A gente ativa de novo. Interrompe entrega. Move pra cá. Entrega. Dinheiro. De volta pra cá. Eu vou precisar colocar isso aqui como destino, provavelmente. Porque daí, quando precisar, eles trazem o dinheiro da manutenção pra cá. Isso é a verdade. Porque eu não consigo colocar você como destino aqui. Empresa de táxi. Isso aqui. Realmente eu preciso de mais grana aqui. Tá. Ou talvez eu precisaria aprimorar meu... Cara, para com isso aí. Tá zoando? Manda-lhe, eu gostaria de ir. Move pra cá, vai. Como é que tá aqui? Tranquilo. 3 mil. Se eu tirar ela daqui, eu acho que não vai ter problema. Vou entregar uma grana aqui. Mas isso não vai resolver. Mas isso não vai resolver. Esse é o problema, né? Isso aqui é uma medida completamente paliativa, galera. Aquilo ali não resolve, tá? Não resolve. Isso aqui tá bom. Você tá nessa área de influência. Mas você não influencia aqui. E isso é o problema. Tem muita grana. Oh, God. Não, 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 não. Interrompe a entrega. Não era isso. Tá. Você move pra cá rapidinho. Ativa aí. Agora entrega uma grana aqui. Deveria ter como você dizer o quanto você quer entregar. Entrega grana de volta. Interrompe a entrega. Vai pra cá. Entrega a grana de volta pra cá. E daí já interrompe a entrega. O que você tá fazendo? What? Não. Oh, God. Vai pra cá. Perdi uma grana. Entreguei dinheiro aqui pra cá. Mas isso contou? Não contou. Prefeito Porto Roja aceita a missão dele. Assuma o controle da região de Porto Roja. Compreendo as exigências do prefeito. Tá bom. Eventualmente a gente vai usar isso. Faltam 50 mil ainda. Perfeito. Ok. Controla aí, cara. Controla aí que é melhor. Tá. Essas coisas aqui já estão desativadas. Tá. Os dois pra funcionar. Eu vou ter que colocar como destino isso aqui mesmo. Oh, crap. Tá zoando, né? Os caras vêm aqui e toda hora roubam a grana ali. Tá legal não isso aí. Você tá dando mais caminhões pra cá. Você tá fazendo vendas com bônus aqui. Por enquanto tá de boa, né? Ok. Você não tá fazendo nada aqui. Teoria, você não precisava ficar aqui, né? Teoria. Vou começar a te pagar com dinheiro sujo. Pra gente ter dinheiro limpo. Agora isso é a questão. Como que eu entrego o dinheiro limpo? Como que eu entrego o dinheiro limpo? Pra aquela cidade? Porque em teoria... Isso aqui é dinheiro sujo. Tá? Isso aqui é cash. Agora o dinheiro limpo... O que que tá rolando? Ah, mas de novo. Porra, meu. Tá zoando. Tá. A gente tira isso aqui. O que não tá produzindo mesmo? Vai chegar uma grana pra cá. A gente tem que buscar esse dinheiro. Você move pra cá rapidinho. Você... Interrompe a entrega, por favor. Aqui tem um monte de ópio e tal. Você vai fazer o seguinte. Você vai entregar o ópio de volta pra cá. Esse aqui eu já tirei, né? Beleza. Deixa eu pausar... Esses lugares. Ao menos dois. Ok. De fato aqui tá faltando o ópio. Que coisa. E aqui você vai pegar essa grana. Pega pra cá. Pronto. Ok. Daqui... Quatro dias... Não. Ainda falta entregar um pouco de ópio. Falta tirar um pouco de ópio lá direto. Como é que tá aqui? Essas investigações tão chatas, hein? Ok. Galera, deixa eu resolver esse negócio aqui. Eu já volto com vocês, tá? Vou resolver tanto esse problema da investigação. E vou tentar resolver o problema aqui do prefeito também. Eu, sinceramente, não sei como que eu vou pagar ele. A gente vai tentar. Já volto. Ok, galera. As investigações aconteceram. Eles não encontraram nada aqui. Obviamente. E agora eu posso reativar minhas plantações extras aqui. E posso, inclusive, colocar isso aqui como destino. Pra que a gente faça a entrega do ópio ali. Tá bom? Então, as coisas estão funcionando. A outra coisa que eu fiz, galera, foi colocar esse cara aqui. Cadê? Esse cara aqui. Pra entregar da oficina pro outro lado, tá? Porque eu reparei que a oficina tava com um fluxo grande aqui. Agora já diminuiu. Já diminuiu. Posso até interromper essa entrega. Aqui tá tranquilo. Talvez uma das coisas que eu pudesse fazer Seria mover... Na verdade, eu vou precisar de uma grana ali, né? Eu só tenho dois mil em cash. Tá bom. Eu preciso de mais dinheiro. Definitivamente eu preciso de mais dinheiro. Os caras estão chegando com ópio ali. Muito pouco. Dois ópios só. O que eu já partiu? De fato, o dinheiro vai ser um probleminha aqui. Dinheiro vai ser um probleminha. Deixa eu ver. Pior que... É... Eu nem estou de fato... Você não tá ativo? Tá. Você produz em cinco dias, cinco horas. E esses caras aqui em quatorze horas. Uau! Diferença gigantesca, galera. Cinco dias, cinco horas. Cinco dias, cinco horas. Quatorze horas. Isso explica. Ahm... Tá. Você pode mover... O que que tá rolando? O que é isso? O que? Não. O que? Volátil? Não, 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 não. O que que você vai fazer, cara? Ele vai atacar o centro de... Whatever? What? Cara, a mano não tem... Por que que... What? Ah, ele ficou sem ser pago. Ok. Sorry. Desleal. Oh, não. A gente vai ter que dar mais 60 de dinheiro pra você. Porque como eu gastei todo o meu dinheiro sujo... Entregando pra cidade... Acabou acontecendo isso. E você é gratuito, né? E ele que é tipo 40... Ah, que mancada, galera. Mandei mal. Mandei bem mal. Tudo bem. Deixa ele lá fazer o que ele tem que fazer. E... E é isso. Espera que eu vou perder o controle aqui, né? Em quatro dias. Então você move pra cá, por favor. Você move pra cá. Pra gente não perder o controle lá. E você continua aqui... Pra... Enfim. É isso. Você consegue organizar um roubo? Como que funciona isso? Acho que não é uma boa. O cara foi lá. Deixa eu mudar aqui. O tipo de pagamento dele. Pra ele ficar feliz de novo. E eu vou ter que aumentar também a grana dele. Enfim. Por conta disso. Ok. Conseguiu mais 10 mil ali. É isso. Tá leal de novo. Beleza. Então agora move... Ah... Pra cá de novo. É. Na verdade move pra cá. Porque eles estão atacando mais aqui. E você... Vai mover lá pro outro lado. Pera aí. Tá vendo? Tá. Tá. Então chega aí. Você vem pra cá. E esse cara volta pra cá. Pra dar mais caminhões pra cá. Se bem que eu nem preciso dos caminhões aqui. Isso é a verdade. Move pra cá. Esse lugar aqui tá desativado aparentemente. Não tem um grana aqui. Mas ele está... O destino aqui não, tá? Tá. Clube de sal. Isso definitivamente tá. É que aqui também tá faltando grana. E eu tenho um porto. E tem a pista de pouso. Certo? Então a pista de pouso... Esse cara tá aqui agora. Ele é muito mais forte. Não consegue defender aqui melhor. Tem uma grana lá. Espero que um caminhão já tenha ido buscar. Aqui tem... Não. Não tem. Isso aqui tá desativado por algum motivo. Apaga com grana normal aí. Depois a gente volta. Oficina... Tá faltando coisas. Ok. Quão de grana eu tenho aqui? Esperando o caminhãozinho de dinheiro chegar. Vai chegar com 1.600 ali. Beleza. E daí... Talvez... Talvez não. E daí eu vou pegar uma grana aqui. Ué. Onde você tá indo? O que? Ah, você já levou pra lá. Tá bom. Ativa aí. Vamos fazer a limpeza. Tá bom. Ah... Talvez, tá? Eu devesse parar... De entregar... De fazer limpeza desse dinheiro e juntar uma grana aqui. Pra que a gente consiga pagar o prefeito. Porque ainda falta 40 mil no prefeito. Galera, pequeno corte, tá? Eu já volto. Ok, galera. Finalmente consegui juntar a grana aqui. Que eu preciso, tá? Eu tenho 46 mil no armazenamento aqui. Preciso de mais ou menos 30 mil. Eu tinha que deixar um pouquinho a mais, né? Pra não dar problema. E agora finalmente deu certo. Ah... Eu sou sendo investigado a todo momento, galera. Toda hora o meu terror aqui tá subindo. Eu não sei exatamente por quê. Eu não sei se é uma coisa da campanha. Eu realmente não tô fazendo nada demais. Não tô fazendo nada demais, de fato. Ah... Mas isso aí continua subindo. Ah... Eu vou fazer uma coisa aqui. Por enquanto... Deixa eu pensar. Eu vou deixar o porto. É... Eu vou parar de buscar dinheiro no porto rapidinho, tá? Só pra gente entregar a grana pro prefeito aqui. Tudo bem? Então o prefeito ainda tá... Ainda falta 30 mil, tá vendo? Provavelmente eu tenho uns caminhões necessários pra entregar os 30 mil pro prefeito. Um, dois, três. Foi 15 mil pra ele. Chegou outro caminhãozinho aqui, provavelmente não vai sair com 5 mil. Não, ele não saiu. Então lá se vão 15 mil pro prefeito, tá? 15 mil pro prefeito. Tranquilo. E faltam mais... Os 15 mil pro prefeito. Então mais três caminhõezinhos vão sair ali. Ah, galera. Estou sendo investigado a todo momento, tá? Então eu tô tirando a grana desse lugar aqui. Deixa eu, inclusive, pausar dois dias restantes. Acho que dá pra buscar uma grana aqui ainda. Perdão, galera. Por favor, mova pra cá. Uou! O lugar aqui tá lotado. Tá, então para de produzir rapidinho. Por favor. Move pra lá que a gente tem que tirar aquele ópio de lá. Tudo bem, importante. Aqui tem uma grana ainda. Cinco dias restantes pra investigação. Ah, cinco dias tá de boa. Cinco dias tá de boa. Tá bom. Completei a missão, né? Completei a missão. Entreguei toda a grana pra eles. Então agora, em teoria, eu controlo esse lugar, certo? E eu tenho que vender 300 unidades de ópio. Subo controle da região de Porto Meio, cumprindo as exigências do prefeito. Eu já fiz isso. Adquirir a cidade. Cumpri minha parte do nosso acordo. Agora, essa região é minha. Sim, fico com tudo. É ótimo fazer negócio com você. E sinto que isso não acaba aqui. Bom, tem só um detalhezinho não resolvido. Nem todos estão de acordo com trabalhar para bandidos. O que você quer dizer exatamente? Você tá tentando me mandar longe? Não, é bem o contrário. Estou propondo entrar para o cartel. Posso cumprir missões especiais para você ir fazer esses encrenqueiros andarem na linha. Ou eu poderia fazer com que os encrenqueiros sumissem. Ok, anda logo que eu preciso dessa região. Tudo bem, dá pra ver que você não faz corpo mole. Por si, preciso dessa região. Tenho grandes planos pra ela. Legal. Então, o prefeito agora trabalha pra gente, é isso? Puerto Roja adquirido. Perfeito. Então, agora eu vou parar de pagar tributo quando eu passo aqui. Que é uma porcaria. Controlamos o lugar. E falta... Completar a venda de ópio. Missão controle concluída. Beleza. Beleza. Vai me dar alguma coisa ou não? Não, não. Perfeito. Então, deixa eu desativar isso aqui. Não quero que você mande mais dinheiro pra Puerto Roja. Quero que você pegue dinheiro aqui. Tranquilo. Aqui não tem mais nada, né? Puerto Roja. Escritório do prefeito. Miguel observa a cidade como um gato doméstico observando pássaros. O batido na porta, Miguel acena e César entra. César, meu amigo, sinto muito pela sua mãe. Ela é uma boa mulher com a proteção do senhor e de um filho leal. Graças, Miguel. Planei de visitá-lo hoje à noite. Já tem um tempo que conversamos. Reseio que não poder poupar você. Você fez um bom trabalho na cidade. O prefeito virou um bom aliado de nós. E eu consegui um belo escritório novo. Velhos amigos entraram em contato. Compradores? Sim. Estar nesse negócio é como estar na frente para mil portas trancadas. Por trás de alguns não há nada. De outros, dinheiro e fama. Sabedoria é não ignorar uma oportunidade quando ela aparece. Esses seus versos preciosos. Isso é importante, César. Basta um passo em falso para uma porta se fechar na sua cara. Posso fazer um acordo com essa gente. Você não vai querer decepcioná-los. Ou então é coisa da sua cabeça. Sim, vamos preparar. Perfeito. Então, aparentemente temos mais uma missão. Faça uma venda com Miguel Angel Gancha. Conclua a missão parceiro de Miguel antes que o contato dele dê para trás. Ahn... Tá. A gente pode fazer isso. Ahn... Vamos... Fazer uma venda. O problema é que... O grande problema... É que esse lugar aqui está sendo investigado. Esse é o meu grande problema. Esse é o meu grande problema. Eu tenho que esperar esse lugar aqui ser investigado para que eu consiga fazer vendas lá. Inclusive aqui tem muito ópio. Deixa eu entregar um pouquinho de ópio aqui. Só para esse lugar não ficar lotado. Aí depois você já interrompe a entrega. Deixa eu ver aqui. Porque não tem nada. Beleza. Grande parte do ópio nós estamos processando aqui. E agora eu estou vendendo bastante coisa desse lado aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer... Deixa eu mover para cá rapidinho. E você ajudar isso aqui a esvaziar. Ajuda isso aqui a esvaziar por favor. Cadê? É isso aqui, né? Ópio. Salada. E... Quando colocaram no mouse deveria aparecer o nome, né? Mas é aquilo ali mesmo. Ok. Fácil sem. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio a gente vai continuar com a nossa campanha. Eu acho que nós estamos indo razoavelmente bem aqui. Tudo bem? Mas eu gostaria de ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Se você gostou deixa aquele like. Deixa aí nos comentários para a gente ver mais episódios. Enfim, essas coisas todas ajudam o infinito, tá bom? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau, galera.